Olha, nós estamos aqui na Praça do Panteão, estamos aqui em frente ao Centro de Cultura, onde vai começar nesse momento uma ação de trânsito, uma ação educativa, focando principalmente no respeito à faixa. A gente acabou de ver aqui o cidadão andando na contramão, um ciclista andando na contramão. Mas o foco é exatamente conscientizar as pessoas de que é importante o respeito à faixa de pedestres, porque no fundo todos somos pedestres. E aí a gente está vendo aqui o início dessa ação. Nós estamos aqui inclusive com o secretário adjunto de transporte, Alberto Simão, Secretário, hoje aqui é um processo de conscientização que os senhores querem levar para a cidade inteira, né? É para a cidade inteira e essa ação a gente está pedindo até para as televisões que fiquem divulgando esporadicamente, entendeu? Muito bem. E aí é uma parceria com o Ciretran? Com o Ciretran, essa parceria foi um convite que nos fez feito e nós abraçamos. Está aí, ele está em ação. Nesse momento aqui, o secretário Alberto, Alberto Simão. O objetivo é levar, olha só, quanta informação está sendo levada aqui para as pessoas. Olha aí. Ao mesmo tempo em que o trânsito é parado, algumas informações importantes estão sendo repassadas. É educativa, de cunho é educativa, né? É um trabalho que vai ser feito a partir de agora em Caxias, trabalhando a conscientização das pessoas, porque a faixa de pedestre deve ser o principal. Segundo, inclusive, o secretário ali de Infraestrutura, Murilo Novaes, o principal é o ser humano, né? E a ADFIC também está apoiando essa iniciativa, está aqui a Secretaria de Transportes, parceria com a Associação ADFIC também e também com a Ciretran. É um trabalho conjunto onde a defesa é para um trânsito mais seguro. Inclusive, há dados, registros nacionais, de que o respeito à faixa de pedestre reduz em 50% o índice de acidente de trânsito, né? O respeito à faixa de pedestre. Mas pode avançar ainda mais, depende muito da consciência de cada um de nós. Mas pode avançar ainda mais, depende muito da consciência de cada um de nós.